O que eu tô de galinha? O que eu tô de marido? Isso, de nós? Ei, eles vão pegar ali, ó. Porque quando pegam ali, a gente vira pra cá. Lá para o céu, ela sai. Vai, negalinha. Vai, negado. Vem. Vem, negado. Vem, cara. Vem. Vamos lá. Vem. Cuidado. Vem. Vem. É moleque. É moleque. Vem. Vem. Calma, negão, calma. Vai, negão, não vai? Vai, negão, negão, negão.